Neste final da tarde deste domingo, estamos aqui no município de Brasileia acompanhando a posse da prefeita eleita do município de Brasileia, Fernanda Sem e os secretários municipais que vão compor essa gestão aqui no município de Brasileia e os 11 vereadores aqui do município de Brasileia. Esse é um momento importante, vamos chegar aqui e conversar com a prefeita de Brasileia já nesse primeiro de janeiro. Esse é um momento importante, a posse. O momento mais importante da minha vida, a concretização da eleição, hoje a posse da prefeita e do vice-prefeito e dos 11 vereadores eleitos pelo voto popular, democraticamente. É um desafio que se inicia hoje, desafio pelo... nós vamos administrar a gestão pelos próximos quatro anos e o sentimento, estamos muito imbuídos, muitos determinados a resgatar a nossa cidade. Nossa cidade que lamentavelmente passou por escândalos políticos, no qual houve um afastamento de um prefeito e nós vamos assumir o município hoje numa situação muito difícil, economicamente, politicamente e administrativamente. E o desafio é esse. O desafio é... esse é o sentimento que nós passamos à equipe que vai ser apresentada. Nós somos servidores, servidores da população, servidores de Brasileia, servidores do nosso povo. Portanto, a gente está com total disponibilidade, com total sentimento do trabalho, da gente reverter essa história dentro do município. Tanto administrativamente, elevar a nossa prioridade para a educação, para a saúde, para a infraestrutura urbana e rural, trabalhar a ação social, políticas públicas para as mulheres, para os jovens, para os idosos, para as crianças, elevar a qualidade de vida do município de Brasileia. Esse é o desafio. O desafio não é pequeno. Nós sabemos da problemática que o município está passando, mas que é perfeitamente possível através de uma gestão comprometida com o erário público, uma gestão comprometida com a população, a valorização dos nossos funcionários, quase mil funcionários a prefeitura de Brasileia tem, e que a gente precisa trazer de volta esse resgate à Brasileia. Nesses momentos, estamos aqui no município de Epitácio Holândia acompanhando o prefeito Tião Flores, que vai ser empossado na noite deste domingo, muito lotado aqui, o ginásio polo-esportivo aqui do município de Epitácio Holândia. O prefeito será empossado pelos vereadores da Câmara do município de Epitácio Holândia. O prefeito recebendo os aplausos, exatamente, das pessoas. E a gente acompanha aqui, exatamente, o prefeito Tião Flores, que foi eleito nas últimas eleições aqui no município de Epitácio Holândia. E aqui a gente vê o público que veio prestigiar secretários que vão ser nomeados daqui a pouco pelo prefeito de Epitácio Holândia, Sebastião Flores, aqui do município de Epitácio Holândia. E aqui a gente vê o público que vem aqui no município de Epitácio Holândia.